Música 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 Pode? 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 Vou mandar por aí? Que eu tô? Tô sim, eu vi. Se eu tava mandando, pode mais não. Ser, tem que ver se você pode? Foi o quê? Foi o quê? Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Não, cara, que legal! Você tem que legal! Você tem que legal! Você tem que legal! Você vai querer? Não tem nada que você tem. Você tem que legal! Você tem que legal! Você tem que legal! Você tem que legal! Eu tenho que legal! Tem um YouTube para ela! Eu que não existe! Seu aqui é meu YouTube! Eu tenho que ver, não é o meu amor disso? Eu não sei o que é que eu tenho! Eu tenho que ver se eu tenho! Eu tenho que ver se eu tenho! O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.